Chegou a hora de apagar as velhinhas! Parabéns! Ih, isso pega mó mal falar isso em apagar as velhinhas hoje, porque pode passar outra informação. Tudo bem, Brasil? Como estamos? Confinados, confiners, e quarenteners! Tudo bem com vocês? A live vai começar... Nossa live diária! Todos os dias, às sete da noite, estamos aqui. Começamos sempre conversando com alguém, sempre com alguém muito legal. Eu comecei na quinta-feira, dei essa visão, aí sexta tivemos Luciano Huck participando da live, no sábado tivemos Bruna Marquezine e Paulo... No sábado não? Na sexta... Peraí, Luciano Huck foi quando? Foi quinta, então. Hoje é sábado. Eu já não sei mais que dia hoje, não tem nem mais sentido. Não tem nem mais sentido. Olha, Bruna, que maratoneio, que história é essa? Dei muita risada. Que bom, ainda tem dois programas inéditos que a gente gravou e que vão ao ar, terça-feira que vem ao ar. A gente começa aqui, então, explicando, que a gente vai fazer todo dia, sete da noite. Então, a gente teve aqui já Luciano Huck no primeiro, então foi na quinta. Ontem, sexta, teve Paulo Gustavo e Bruna Marquezine. E hoje, Xuxa, que já está aqui presente. E eu vou esperar só um segundinho, Xuxa, só pro pessoal chegar aqui com umas carinhas, já tá aqui. Pessoal já entrando. Se bem que também, né, Xuxa, já podemos entrar, já que você tá aí. Também não vou te deixar esperando, vou deixar Xuxa esperando. Olha o Rafael Portugal aqui mandando beijos. Pode participar da live também daqui a pouco, hein, Portugal? Eu não vou deixar. Caio Paduan está aqui também. Olha, nossa live está muito frenética, com muita coisa boa, muita gente boa aqui. Mandando beijos. Ricardo Lopes mandando um cheguei. Sodré mandando um Xuxa, que linda. Patrícia Silva, nunca. O que seria nunca, hein? Xuxa, eu te amo. Ó, ó, ó. Kiko já está super aqui querendo assistir. Rodrigo Teaser também. Uau pra você. Bom, então eu vou chamar a Xuxa. Vamos deixar a Xuxa esperando. A Xuxa é cheia de compromisso. A Xuxa em si, ela já, ela é criada no álcool gel. Então a gente vai descobrir isso aqui agora. Pera aí, deixa eu chamar ela aqui. Então, mandando um beijo aqui, ó. Mirela mandou um Fábio Estalindo. Já gostei de Mirela, hein, meu amor? Eu não. Queria uma confusão aqui em casa. Xuxa, rainha do Brasil, maior que o presidente. Maior que todos, juntos. Pera aí, deixa eu aqui achar. Então, vou achar a Xuxa. Xuxa, rainha, o resto, nadinha. Como é que é? Xuxa, rainha, o resto, nadinha. Xuxa, rainha, o resto, nadinha. Eu amei isso. Pra mim já valeu. Pera aí. Xuxa, deixa eu ver aqui. Chamei e já quero. Vem, vem, vem. Chega pra nós, chega pra nós. A sua... Ei, ei, ei. Olá, olá. Que saudade de você. Que bom te ver. Quanto tempo. Você tá bem? Eu tô bem, tô confinadinho, cara. Não estou saindo de casa pra nada. Comendo muito, Fábio? Você sabe que não, eu tô conseguindo fazer uma dietinha. Xuxa, eu tô até emagrecendo. Jura? Juro. Eu tô tentando controlar. Não comer nada. Tô firme, forte. Você não bebe, mas eu bebo. E eu não tô bebendo nada. Nem o vinhozinho, nada. Eu tô aqui na luta, na agonia. Xuxa, eu consigo botar um negócio aqui pra ficar um pouquinho mais alto aqui, certo? Eu tô fazendo essa live aqui no Closet da minha mulher. Porque tem uma luz boa. E foi Xuxa que me ensinou dessa luz. Essa luz que vem de baixo, né, Xuxa? É, tô. Já tô tentando aqui, ó. Eu tô vendo que você tá tentando se ajeitar aí. Tô tentando, tô tentando. Vem cá, me conta uma coisa. Eu quero saber. Eu sempre... Não adianta, não há outro assunto. O assunto é corona. Então, eu quero começar só perguntando pra você como é que estão as coisas. Se você tá confinada e se tá meio assustada com o que tá acontecendo. Tá vendo pessoas à volta tendo. Pois é, Fábio. Eu tô preocupada porque eu tô achando que as pessoas acho que não caíram muito a ficha delas não, sabe? Eu ia gravar sexta e ia gravar domingo pra terminar o The Four. Mas aí depois eles decidiram que não ia ter mais gravação. E aí o Ju e ele, a gente tava lá em São Paulo, eu falei pra ele, vamos comprar algumas coisas assim, tipo, básico, né? E aí eu fiquei no carro e ele saiu e eu vi as pessoas no supermercado. Eu fiquei assim, bar pra cada, como se nada estivesse acontecendo, sabe? Tipo assim, saindo e vindo. Todo mundo pegando seus carrinhos, dando uma senhora de um sorvete pro filho dela. Que assim, os barzinhos ali, que ele mora no Brooklyn, cheio de gente, sabe? Comendo, tomando seus cafés, almoçando, jantando. Eu fiquei assim, caraca, será que não caiu a ficha ainda desse povo? Eu fiquei bastante preocupada. É porque o brasileiro não é acostumado a prevenir. E a gente só remedia, se você for ver, desde todo mundo, assim, do governo às pessoas, da nossa família. A gente sempre, como brasileiro, a gente nunca fala assim, não, eu vou fazer um negocinho pra não acontecer nada. Muita gente fala, tá vendo? Não tá acontecendo nada. Mas justamente não tá acontecendo nada porque a gente tá tentando prevenir. Não, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo pra caramba. Exatamente. A gente não tá sabendo. As pessoas que vivem e convivem com os hospitais, as coisas, as pessoas estão sabendo. Que muita coisa ruim tá acontecendo e vai acontecer pior por essa uma semana, duas semanas aí. E eu fico muito receosa porque se esses países que estavam preparados tiveram essa quantidade de morte e de gente sofrendo, imagino aqui que a gente não tem, entendeu? Eu acho que fico imaginando, assim, maracanãzinho cheio de camas. Fico imaginando onde vão botar os corpos das pessoas que vão morrer, que não importa se tem grana ou se não tem. Não importa, todo mundo vai pegar, todo mundo vai... É, se não se cuidar, pega mesmo. O Felipe aqui até mandou aqui em Cubatão, me assustei ao ir no mercado, que o pior é que a maioria eram idosos na rua. Os idosos não tão acreditando também. Isso é muito louco. Será se eles apertarem um botão e falarem, ah, já tô velho mesmo, em casa eu não vou ficar. Eu, pra mim, as pessoas me perguntam, eu tô muito acostumada a ficar dentro de casa. Eu, quando eu tô de férias, eu tô dentro de casa. Então, eu tô meio que de férias, entendeu? Sou vendo um seriado atrás do outro, tô curtindo meus bichos. A minha filha tinha ido pra África, ia voltar da África dia 20 e direto ia pra Nova York. Aí, ela resolveu um pouquinho antes, sair da África antes, eu acho que dia 16. E aí, fechou o lance aéreo lá da África no dia 19. Então, quer dizer, se ela estivesse aqui no dia 20, ela estaria presa lá. Então, ela tá aqui. Quer dizer, eu tô ainda confinada com a minha filha. Eu tô feliz da vida. Com meus bichos e tal. Pra mim, não é uma coisa anormal. Pras pessoas que falam que não pode ir nas ruas e tal, eles estão sofrendo muito com isso. Pra mim, é mais comum. Eu só fico ouvindo e vendo tanta coisa, sabe? Tô tão... Fiquei tão chateada, sabe? Eu que sou vegana, fico vendo as pessoas criticando muito as pessoas que... Primeiro, os chineses que têm esse costume de comer bicho de uma maneira, assim, acerbada. E eu acho que todos nós não podemos nem julgar e nem botar o dedo na cara deles. Porque a gente também come. E eu fico bastante chateada quando a gente vem falar que quase todas essas doenças vieram de bicho. As pessoas vão falar, ah, para com isso. Ah, papo bobo. Não é papo bobo. A gente tem que roubar todos os costumes. Entendeu? Então, eu acho que isso é pra gente parar, refletir, pensar. Que a gente tem que mudar. O mundo tá aí pra gente mudar. Se a gente diminuir os animais, eu acho que os nossos pratos, a gente vai melhorar o environment. Como é que fala? O negócio de... O meio ambiente. O nosso entorno. O meio ambiente, é. Então, eu acho que no geral, no todo. E existe uma escalada que eles fizeram de doenças que já vieram, que mataram muitas pessoas. Todas elas vêm de bicho. Então, a gente tem que repensar nisso. Eu sou... Aliás, eu botei até camisa, olha. Ah, é bonitinho. É, tipo, pra lembrar pras pessoas que a gente vem nesse mundo, cara, pra aprender muito. E são costumes que a gente tem que mudar. E o costume de levar uns bichos pra nosso prato é uma coisa que tá trazendo muita doença pra gente. A gente tá se dando conta de muita coisa com esse corona, né? Primeiro que a gente entendeu, tá entendendo pelo menos, que o mundo tá conectado. Que não adianta a gente achar que... Ah, não. No Brasil não vai acontecer. Não. A gente, China, Brasil, Itália, é uma coisa só. Não tem mais agora pensar que... Não, isso aí é uma coisa que aconteceu na China. Pessoas culpando. Não na China. Não tem isso. É, eu acho que a gente não tem que julgar isso, não. Esse negócio. Ó, tem muita gente perguntando um monte de coisa. A gente não tá lendo nada. É verdade aqui, ó. Como... No programa lá, no Que História É Essa, eu perguntava pras pessoas como é que vocês achavam que o mundo ia acabar. Agora o cara falou que agora dá pra perguntar, que a gente já sabe. Entra aí. Ih, eu não creio. E aí? A gente tá com uma camiseta, eu e ela. Gostei, gostei. Ah, que fofoluxa. É, tô aqui. Fala com a mão, ó. Fala com a mão, pessoal. Fala, tá aí, gente, com as duas. Vem cá, você... Qual das duas... Sacha tem história boa pra contar lá no meu programa? Deve ter, vai. Ah, tá. Não é mais entrevista agora. Não é mais entrevista. Não quero saber mais nada. Só quero história. Pega uma história boa. Essas viagens pra África, você tem que ter um monte de história boa. Nossa, Fábio. Gente, eu antes de falar, né, de me convidar pra ir no seu programa, porque deixar claro pras pessoas que fui eu que me convidei... Mas eu que imagina. Ana, mas eu quero você muito. Não, eu sei, mas é só pra deixar claro isso, porque senão as pessoas podem dizer, ah, ele tá convidando a Xuxa de novo, já falo que há um tempo, mas eu me convidei, tá, gente? E eu fiquei pensando as histórias que eu poderia. E a gente tava... E a Sacha adora ouvir minhas histórias. Eu comecei a falar histórias, e ela tá falando essa... Ela tinha que fazer o stand-up. Pelo amor de Deus. O stand-up da Xuxa. Olha, é lindo. Mas tem que contar as verdades, tem que contar as histórias barra pesada. Mas eu... Não, é o que eu tenho que anotar, porque às vezes eu esqueço as coisas, porque é uma atrás da outra. Imagina. Não pode botar a mão na nariz, eu acabei de botar a mão na boca também, não pode. Ué? Mas se a gente tá aqui dentro de casa, limpando álcool gel aqui do lado, aqui, ó, tamo com álcool gel do lado. Outro gel aqui, tá tudo de álcool gel, tudo com papelzinho pra limpar a mão. Meu Deus do céu. Eu não sei o que caso, nós vamos nos proteger da gente. Isso é negócio, cara. Eu não vou comprar papel gênico, né? Pra quê? Papel gênico. Papel gênico. Pessoas tão malucas com papel gênico. Tem que ver meme. O cara falando, é, pois é, deu positivo. E o cara, tipo, como? Mas eu tenho 700 de papel gênico. Uma coisa também absurda isso, gente. Papel gênico, nós vamos lavar a bunda, né? Chuveirinho, vamos lavar, pelo amor de Deus. Também tem isso, né? Ainda por cima. Não, mas é isso. Mas foi o que você falou agora. Vocês estão em casa. Só vocês. Vocês não estão saindo. Tudo bem. Vocês já estão confinados. Aí não tem. O vírus não tá aí dentro. Então pode tocar, pode mexer e tal. O problema é sair. Eu tô ficando em casa o tempo todo. Hoje, pra ir na farmácia, eu fui pra comprar um remédio. Você falou das minhas mãos. Minha mão tá toda descascando. Tá tudo. Tá tudo ardendo. Tá tudo descascando. Eu fui comprar um troço lá pra passar na mão. Então eu fui na farmácia. Mas aí você sai e meio já no desespero, assim. Porque daí eu já toquei no elevador. Ah, meu Deus. Saiu o homem da farmácia. Eu quero que eu fosse... Paraguai. Olha, desde Paraguai. Sá, Sá. Tá tudo desde Paraguai. Fala comigo, Xuxa, por favor, Nicolau. Oi, Nicolau. Será que é o Ronaldinho, Zahú, do Paraguai? Sá, se liga pra esse povo jovem ficar em casa, ó, Sá. Mas que eu saiba que tá todo mundo em casa. Os meus amigos estão ficando em casa. Estão tentando, pelo menos. Mas eu tenho, por exemplo, o pai da minha mulher não fica em casa. Meu pai não fica em casa. Mas não precisa. O pai da minha mulher falou assim, mas eu lavo a mão com água. Não leva. Ele falou, eu lavo a mão com água. Não precisa de sabão. O seu mestre inteiro. Aí a gente vai ter, tipo, a aula online, assim. Tá todo mundo, pelo que eu sei, lá fora. Os meus amigos lá de fora estão levando bem a sério. Bem, bem a sério lá. Nada tá abrindo. E aqui que eu acho que a ficha tá começando a cair pouco a pouco, assim, mas... É verdade. É porque tu demorou a chegar mais aqui, né? Só que tá chegando agora. Não tem isso. Acho que a gente tem uma cultura. A gente tem uma cultura muito diferente também do abraço, do toque. E é muito difícil pra gente entender. Essa ficha cair que a gente não pode mais cumprimentar com dois beijinhos. Que a gente não pode pegar um carro pra ir pra casa, pra passar a tarde na casa de alguém. Tipo, agora a gente tem que realmente levar isso bem a sério. Os piores são as pessoas que andam de ônibus. Não, com certeza. Enfim. Aí pega mais pesado. É a aglomeração, né? E as pessoas passam a volta, assim. É bom a gente falar isso com as pessoas. Olha a história de verdade. Olha, show da Xuxa. Xuxa, Ju e Maria também estão com vocês. Aham, Ju, dá um oi aqui, Ju. Oi? Dá um oi aqui. Quem tá aí? Ju, tá aí? Tá aqui, ó. Ei! Só minha amiga. Ué, se é pra estar confinado, vamos estar confinados. Estamos com a gente inteira. Isso aí, Lu. Então, olha lá. Não, mas a gente tem que também arranjar um jeito de se entreter. Porque é muito difícil mesmo. Lógico, a gente é privilegiado. A gente tem uma casa que é grande, que a gente consegue... Eu tô com a minha mulher. Muita gente fala assim, caramba, tô enlouquecendo. Eu falo, não, tô tranquilo com a minha mulher, tá no quarto, eu tô na sala. E aquelas pessoas que moram cinco no mesmo ambiente e não tem nada pra fazer. Não, o Fábio não tem sabonete pra lavar a mão. Ele não tem sabonete pra lavar a mão. Eu fui conversar com pessoas que falam que assim, eu preciso andar de BRT, eu preciso andar de trem, eu preciso andar no ônibus. Mas quer dizer, isso daí é uma necessidade que, meu Deus do céu, eu fico enlouquecida pensando. Aí ontem o pessoal da... A gente tem possibilidade, a gente tem o luxo de poder ficar em casa. Tem muita gente que não tá podendo ficar. Ou se for andar de carro, sei lá. Sim, então, a gente tem essa previsão. É, e aí ontem eu tava conversando com a Carol, uma pessoa que trabalha comigo, da Maruel, e eles vão dar 300 mil sabonetes, sabe? Que ótimo! E eu acho assim, se todo mundo pudesse fazer, obviamente com 10, com 15, com 5, com 2 barras, eu acho que seria o essencial. E assim, tipo, em algum lugar como no Vidigal, na Rocinha, ou em outros lugares que tem favelas na sua cidade, procurar isso e entregar um pouco disso daí, entendeu? Do sabonete, sabão, sabonete, que eles precisam lavar as mãos, sabe? Eu tive a possibilidade de comprar máscaras. Tem pessoas que não têm possibilidade, então, pelo menos, essas pessoas que pegam camisetas, cortem, façam, pessoas que são costureiras, fazer, de repente, algumas coisas mais... Boa ideia! Que é uma coisa mundial mesmo. A Daniele Feitosa mandou aqui, ó. Na Suíça, não estamos proibidos de sair, mas 95% da população está em casa. Hoje, os responsáveis da saúde elogiaram o comportamento da população. Olha que legal, né? Suíça, né, meu amor? Não vai pra fora. Eles estão lá, 95% está dentro de casa. Não tem que pedir pra eles saírem. É, tem favela sem água. A Gabriele está bem lembrando aqui. Tem favela sem água. É uma loucura mesmo. Você conhece alguém que está infectado? Conheço. Conheço algumas pessoas que já estão infectadas, sim. Conheço pessoas com mais idade, pessoas com menos idade, 40, 41 anos. São pessoas que estão achando que estão. Não, não. Pessoas que estão mesmo. Não, mas a gente também conhece pessoas que estão fazendo teste. É, que estão fazendo teste. E tem outras que estão confirmadas. E hoje, inclusive, eu falei com a Angélica. Ela está muito preocupada com a irmã dela, que é uma das que está bem... Está comprovado que ela está com vírus. A Márcia. Então, a gente tem... Cara, acho que vai chegar um momento que a gente vai falar assim, fulano, 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 ciclano. Tem gente, pessoas da família que eu vou conversar. Tem seis da família que já estão. Então, é uma coisa que é, assim, absurda. Tem pessoas, sabe, de grana. Pessoas que não... Imagina as pessoas que não têm. Essa é a minha maior preocupação, sabe, Fábio? Daqui a duas semanas, eu estou muito preocupada com o povo, sabe, que mora assim, porque subúrbio, que mora em favela, que mora em lugar onde a aglomeração é uma coisa normal e quase que necessária, porque senão eles não vivem. Me lembro das crianças da fundação, lá na minha fundação, tinha gente que ficava com 14 numa casinha. Como é que vai dizer? Olha, separa um metro, um metro, não tem? A casa tem cinco? Com 14 pessoas dentro? Entendeu? Não tem. Não tem como. Eu estou muito preocupada com isso. Demais. As pessoas falam, ah, não adianta ficar preocupada. Sim. E se não ficar, também não é normal. É normal a gente não se preocupar, entendeu? Eu sinto muito mesmo que essas informações estão... Tem muita gente falando e muita gente não ouvindo, sabe? Tipo assim, não querendo ouvir, acreditando que isso não vem acontecendo. Não, muita gente achando, por exemplo, que é só uma gripezinha. É uma gripezinha que dá tosse. E quem já pegou e já falou, eu também conheço gente que... O meu entorno, eu não tive contato, mas que tem, que está com... Está dizendo que é muito mais grave do que uma gripezinha. É muito mais grave do que uma gripezinha. Não é. Isso é muito errado. Quem fala isso está... Não é. Está querendo diminuir algo que... Exatamente. Passa duas semanas para ver o que a gripezinha vai fazer. E aí, Flávio, eu não sei você, mas às vezes eu tenho problema da minha rouquidão. Às vezes eu quero tossir. Eu me seguro a tossida. Já faço... Eu estava... Antes das academias... Eu tossia um pouco, todo mundo aqui... Eu estava na academia, eu estava correndo na esteira, uma pessoa do meu lado, e aí eu fiquei com um pigarro. Então, não era tosse, era só pigarro. Então, eu fiz o... Amigo, a pessoa do meu lado deu uma olhada para mim como se eu tivesse jogado para ela... Não sei, passado para ela uma mandinga. Ela olhou para mim com a cara... E eu estou vendo ali minha sériezinha, eu vi, eu falei assim, eu vou ficar tossindo para essa pessoa sair do meu lado logo. De repente, é até bom para a gente. Tem muita gente falando aqui, tem gente que ainda está saindo porque não estão divulgando os verdadeiros números. É verdade, é verdade. É, a gente só tem que entender assim... A Tatiana Esbrama, a Tati, que escreveu isso. Oi, Tati, que bom. O que você me jura bem? A outra, já pensou? O personagem de você. Beijos! Até mais, adorei te ver. Beijo. O que você estava fazendo na academia? Eu estava correndo, tentando perder essas panças que eu tenho. Xuxa, você malha? Então, tem mais ou menos uns três anos que eu não estou fazendo nada. Oxo, agora é a hora que tem que fazer. Pô, eu estou pensando muito nisso. Ainda mais nessa coisa que a gente está aqui paradinha, tem que começar a fazer. Eu, graças a Deus, não preciso ir na academia. Eu posso fazer aqui em casa, mas... Para as pessoas que não têm essa possibilidade, não tem uma esteira, não tem nada, vamos... Mas exercício é muito democrático. Você pode correr na rua, você pode agora alugar a bicicleta, que não é cara. Você pode fazer exercício no parque, caminhar. Se você é idoso, tem coisa para fazer. Dá para fazer, porque é chato para caramba. O Lúcio Mauro Filho mandou o melhor comentário de todos aqui, que é nada como uma super xuxa contra o baixo astral. Ai, que bonitinho. Faz sentido total. Mas tem que fazer, e não para só para emagrecer. Porque você, por acaso, você não tem tendência a engordar, né, Xuxa? Porque eu tenho. Mas você tem que fazer para a saúde mesmo, né? Eu nunca fui magrinha, mas eu acho que eu tenho me descuidado bastante. Desde que a minha mãe morreu, eu tomei um, sei lá, depois foi, tipo assim, foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe, depois foi meu cachorrinho, que eu chamo de meu filho até hoje. Ai, sei lá, sabe quando você não tem vontade de meio que de se cuidar mesmo, tipo, ficar sem ânimo. O Ju que fica toda hora, vamos embora, vamos embora. E aí a Angélica falou que ela tinha um professor de yoga, porque depois de uma certa idade a gente fica com dor em tudo. Eu falei, ah, vou fazer yoga, que vai fazer mais alongamento, vai ser legal, vou ficar zen, bonitinha, legal, alinho na minha, né? Não preciso fazer coisa muito pesada. Aí comecei a gravação, falei, não, depois da gravação. Aí veio o coronavírus e agora eu vou esperar mais um pouquinho. Acho que eu vou começar andando mesmo na esteira por aí, ou um transfer, alguma coisa assim, para poder realmente se mexer. Porque quando a gente entra nesse negócio de não fazer, você se acostuma não fazendo. Como também você se acostuma a fazer, né? E é necessário. É, porque não adianta, assim, não fazer, a inércia é muito mais tentadora para a gente, né? A gente vai ficando, eu tenho 36, eu sou jovem, mas eu já sinto com 36 que é muito mais difícil para mim, por exemplo, perder peso. Eu já começo a sentir umas dores, já sinto a minha lombar. E eu penso, caramba, com 36 que eu estou sentindo isso, eu preciso me preocupar agora para o meu corpo estar bom, para quando eu tiver 70. Você viu os documentários, esses documentários da dieta do gladiador, que eles falam para... Então, você tem que ver que é o The Game Change, que foi o Arnold Schwarzenegger que fez. E ele falou que a vida dele toda, ele sempre comeu carne por causa da proteína e tal. E uma das coisas que acontece, quem come muito bicho, é... Inflama as juntas. E eu tinha inflamação, eu tinha uma tendinite crônica nesse braço. E eu não comia carne, mas eu comia derivados, né? Eu comia ainda leite e iogurte sem lactose, comia queijo sem lactose. E aí, quando eu... E comia teixe. E aí, quando eu parei por completo, a primeira coisa que aconteceu foi sair as dores. Não, só estou te falando que se você tem alguma dor e você é jovem, tenta diminuir ou tirar por completo. Faz uma... Por um, dois meses. Eles pedem para você fazer de dois a três meses, que é o tempo de você... Interessante. ...limpar. E aí, se sair as tuas dores, tanto o lombar como coisa, é porque desinflamou. Porque a coisa animal, ela tem um agente que inflama as juntas, sabe? E o Arnold Schwarzenegger fala isso nessa dieta dos gladiadores, que é The Game Change. É bom você ver. Ou a Cecília fala aqui, poxa, muso do sobrepeso. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que não é bom, não. Eu acho que não, né? E como é que foram as suas gravações, Su? Minhas gravações, a gente estava gravando uma vez por semana, normal. E a gente já tinha feito seis semanas. A sétima semana que a gente recebeu a coisa que já não podia mais ser plateia. E aí, a gente fez com só 60 pessoas. E aí, depois, a gente ia gravar mais sexta e domingo, 100 pessoas. Apenas com os jurados dando o que ia ser a repescagem. E aí, a gente ia só fazer com... Mas aí, depois, acho que resolveram não fazer mais, até porque a gente ia colocar em risco câmeras. As pessoas que precisam estar ali perto para fazer isso. Então, não era nem pensar na plateia, sem pensar no geral, no todo ali. E aí, o que a gente fez agora é parar e esperar para ver o que vai acontecer, né? Estão esperando, então. Estão nesse momento. O próprio show da Xuxa, você tinha voltado a fazer, eu lembro. Que, inclusive, ia para a Argentina e não foi. Pois é, e você tem que ir, mas vai ser ainda do da Argentina. Então, a gente tinha que fazer, agora eram 14 shows. E aí, depois, quando começou o negócio de coronavírus, a gente falou, então, vamos fechar para 12 ou 10. Porque eu queria parar de fazer esse show esse ano, entendeu? Tipo assim, não fazer mais ano que vem. Aí, eles estão tentando me convencer para fazer pelo menos até a metade do ano que vem. Como se fosse realmente uma despedida. Mas você acha que o brasileiro vai permitir que você não faça mais o show da Xuxa? Não, Fábio, não dá mais com essa idade, com essa cara, descer da nave, de chuquinho, falando bom dia, amiguinhos. Não dá, cara. Não dá. Com quase 60 anos. Quase de bengala, Xuxa. Bengala. Não, meu. É muita apagação de mico que eu faço pelas pessoas. E eu realmente pensei para fazer esse show uma vez na vida, tá bom? Vou fazer duas, Rio e São Paulo. Aí, resolveu fazer essa coisa, essa turnê. E eu fico, cada vez que eu uso aquelas roupas, eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Quantas vezes eu mesmo já falei assim, nossa, essa senhora usando roupinha de adolescente. Agora, eu estou que nem o que eu falava dos outros, eu estou fazendo, entendeu? Ou seja, está aqui dada a notícia em primeira mão que o próximo show da Xuxa, a Palmeirinha, que vai fazer, ela vai dar uma nave de bota. Falando em Palmeirinha, como é que está o Paulo? Paulo Vieira? Paulo Vieira estava com meningite, estava péssimo, né? Pois é, quando ele saiu do hospital não tinha ninguém esperando ele. Coisa mais linda, é fofa, é mais fofa, aquele cara. Como eu gosto dele, gente. Ele é maravilhoso. Ele ficou no hospital um tempo, e foi uma loucura, porque ele ficou isolado, porque ele estava com meningite, porque ele não podia voltar a ninguém. Quando ele saiu do hospital, deu o corona. Então, ele se isolou de novo. Ele falou, não, eu não entro mais. Tadinho. Eu fui visitá-lo no hospital, e ele estava lá. Ele já não estava mais transmitindo a meningite, mas ele ainda estava lá no meio de resguardo. E aí, ele falou, não aguento mais, meu Deus do céu. Mas está vindo a minha família para cá. Aí, chegou a família, deu o corona. Aí, ele falou, já estou eu querendo descobrir a cura do corona. Estou investindo todo o meu dinheiro na vacina para a minha família. Me deixou em paz. Não, mas eu já não aguento mais as piadinhas que as pessoas mandam fazendo negócio sobre o coronavírus. Eu falo, ah, gente, eu não consigo mais nem rir. O negócio está tão sério. É uma loucura, né? É. E eu fico recebendo, recebendo essas coisas. Eu falo, caraca, me desculpe, mas eu já não consigo mais nem rir. De tão preocupada que realmente eu estou. Eu realmente fico, porque eu acho que as pessoas ainda não caíram a ficha delas. Porque dentro de uma, duas semanas, a gente vai estar vivendo, assim, uma catástrofe, entendeu? Você, para passar o tempo... Opa, Paxi. Você, para passar o tempo, falou que está assistindo série e tal. Tem alguma série que você esteja assistindo que está gostando? Ah, eu tenho. Inclusive, gostaria até que as pessoas me dessem o nome de algumas. Eu acabei de ver Messia. Ah, eu tenho uma temporada. É bom. É bem legal. Vale. Eu vi um documentário... Não, cara, obrigada. Eu vi um documentário que se chama, assim, Quem Eu Sou? Que é a história de gêmeos que aconteceram... Tu viu? É bom. Não vi outro. É muito bom. Ah, eu falei para a Natalisa que eu queria ver isso. É muito bom, é muito bom. Vocês vão amar. Depois você me passa o recado que você vê. É muito bom. É enlouquecedor. Deus do céu. Eu acho que tem só três ou quatro capítulos a coisa. Mas, assim, é bom demais. É bom demais. É sobre o que acontece? É um filme com três ou quatro partes, assim. É grande o filme. É muito bom. Depois eu vi... Mas é sobre gêmeos o que, exatamente? Se eu te contava... Não, então não me dá spoiler. Não me dá spoiler. Porque eu vi ali o trailerzinho e já achei interessantíssimo. É, mas isso eu posso contar porque no trailer tem. Um dos gêmeos sofre um acidente, perde a memória, não sabe nada. E o outro tem que contar para ele o que ele é. Quando ele acordou, ele não se lembrava de ninguém que estava do lado dele. Nem da mãe dele, nem do pai, nem nada. Só do gêmeo. E aí o gêmeo contou tudo para ele que ele achava que deveria contar. Depois, no trailer, tem dizendo que depois ele descobre que realmente o irmão não contou tudo. E aí a gente vai saber por que ele não contou tudo. Ah, esse eu vou ver. O bicho pega. Vale a pena ver. E aí tem outro chamado Make a Murder. Ah, esse eu assisti. É, que o cara ainda está preso. O cara ainda está preso. Muito doido, né? Esquisita a história. Que esquisito aquilo, né, gente? Também curti pra caramba. Deixa eu ver qual é a outra coisa que eu vi. Eu vi quase todos os filmes que existem, tanto no Netflix como no Now, como em tudo que tem por aí. Amazon, eu não estou vendo tudo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir filmes antigos. Antigos eu digo assim, de 90, de 80. Porque o que acontece é que a gente fala, ah, já assisti. Mas a gente não lembra de nada. Por exemplo, a lista de Schindler. Eu já tinha assistido, lógico, um filme de 93, 92, 93. Eu reassisti com a minha mulher e eu não lembrava de absolutamente nada. Eu lembrava só da história principal, lógico. Mas eu não sabia dos detalhes. Eu não relembrava. Então vale a pena pegar uns filmes de 90, legais, assim, e reassistir. Porque, primeiro que você mudou. Você já assiste o filme com outra cabeça, imagina. E, segundo, que a gente não lembra de nada. A verdade é que eu não lembro. Filmes de todos, a gente não lembra de nada. Mas é isso. Agora, já pode assistir. Eu assisti com a minha mulher Gladiador, que ela não tinha visto. Foi assistir o Gladiador. Eu não lembrava de absolutamente nada. O filme ganhou o Oscar em 2001. Não sabia de nada. Eu não consegui ver aquele que ganhou o Oscar, aquele que é oriental. O Parasita? É, Parasita. Ah, eu gostei bastante. Você gostou? Gostei bastante. Achei bem interessante. Bem uma visão bastante global, assim. Tem tudo a ver com o que acontece, inclusive, no Brasil. Ó, o Paulo Vieira entrou. Xuxa, eu te amo. Ai, Paulo, já cheguei. Oh, Paulo, eu te amo. Ah, tem uma porfa que tá querendo que eu fale sobre o meu filme. Então, gente, o filme... A gente tá ainda na conversa. Tem mais de 40 páginas já. É uma pessoa que mora em Los Angeles. É o meu filme que vão fazer da minha vida. Ah, não estava sabendo. É. Vai se chamar Rainha. E eu posso fazer teste pra Xuxa? Você acha que eu consigo? Vai se chamar Rainha, o nome do filme. E aí eles estão já buscando a menina. Me parece que eles já acharam uma pessoa que tem que ser uma pessoa mais jovem. E que vai ter uma transformação, um maquiador que vai colocar os dentes, o nariz meio parecido. E depois a line fazendo mais velha. E eu já tenho mais de 40 páginas. É uma menina argentina, uma diretora argentina que mora em Los Angeles, que já fez alguns filmes. É. Que maravilha. E tem algumas coisas bastante interessantes, que eu vou falando aos poucos, quando eu tiver mais... Mas você é produtora do filme? Não. Eu só fui convidada realmente a contar a minha história. Mas você passa por você o roteiro. Você pode não aprovar o roteiro, por exemplo? Pode, pode. Isso sim. Isso sim. Tudo eles vão. Vai ser porque está sendo feito a algumas mãos, né? E vai ter alguma coisa difícil de... Para você contar, que você vai contar lá? Tem algum momento difícil, estranho? Algum assunto desses, delicado? Eu acho que o assunto do abuso é sempre muito delicado. E eu acho que vai ser bastante difícil eu rever... Isso vai ser? Vai. E aí eu acho que vai ser bastante difícil eu rever essa imagem. Porque... Quando a minha avó some quando eu comecei a falar desse assunto. Porque eu acho que é... Eu comecei com... Isso aconteceu, acho que eu tinha 4 ou 5 anos. E a última vez aconteceu quando eu tinha 13 anos. Quando Deus chega para lá. Então, rever isso numa criança, não sei de que maneira que eles vão colocar. Mas eu acho que vale a pena ser colocado assim. Até para mostrar quem eu sou hoje, como eu sou, o que eu faço hoje. Eu acho que tem muito a ver tudo isso que eu vivi, entendeu? Eu pedi para que não deixasse de ter a minha mãe. Que a minha mãe foi que me deixou... Me deu a minha base toda. Então, eles estão pensando muito nisso. O Paulo falou aqui, ó... Nathalie, eu já mudei meu cachê depois disso. Porque você falou... A minha mulher mandou aqui... Paulo, a Xuxa falou que te ama. Ele falou que já mudou o cachê dele depois disso. O pessoal pediu para você repetir o nome do filme dos gêmeos. Da sériezinha dos gêmeos. Você lembra qual é o nome? Quem eu sou ou quem sou eu. Uma coisa assim. Quem eu sou ou quem sou eu. Na Netflix, inclusive. E aí mandaram uma pergunta também aqui. Agora a gente já está em quarentena. Enfim, não pode ir na rua. Mas as pessoas ficam muito com essa vontade de saber aonde você iria aqui no Brasil ou no Rio se você pudesse sair de casa e não tivesse ninguém na rua. E não fosse quarentena. Para onde você iria? Para andar sozinha na rua sem ninguém e falar com você. Eu adoro fazer compra. Eu ia para o shopping. Uma vez aconteceu. Eu estava fazendo um comercial e era num shopping. Ele tinha supermercado. As coisas estavam abertas lá. Eram três horas da manhã. Porque eles me chamaram para fazer a seis horas da manhã para não atrapalhar nada. Aí eu resolvi fazer compra. Aí foi um cara, abriu um caixa lá para fazer compra. O meu cartão não passou. Porque acharam que tinham roubado o meu cartão. Às três horas da manhã. Bloqueou ela. Nem pude comprar. Foi bloqueada a minha conta ali na hora. Já roubaram um caixa. Imagina. Então, eu adoro fazer compra. Então, eu acho que eu faria compras. Assim, sei lá. Comprar para as pessoas. Engraçado, quando eu saio para fazer compra, eu nunca compro absolutamente nada para mim. Mas eu fico arrumando coisa para os outros. Seja para o meu cachorro. Seja para a Maria. Seja para a Sasha. Porque a Lerinha 2012 aqui falou assim, você não tem cara de gastadeira. Tu é mais mãozinha fechada? Comigo, eu não gasto nada, Lerinha. Eu não gasto absolutamente nada. Quando eu faço compra, tipo assim, nos Estados Unidos, eu vejo assim, que eu vou para lá e posso comprar alguma coisa. Quando eu vejo, eu comprei uma calça para mim. Ou duas calças, sei lá. Ou uma camiseta. A camiseta é escrito vegano, veganismo. Uma coisa desse gênero. E gosto de comprar perfume. Esse é o meu perfume que eu gosto, que eu uso, que eu uso demais. Você é cheirosa mesmo. Xuxa é cheirosa, pessoal. Você tem um perfume muito gostoso. Que você chega, o perfume vai chegando junto. É, esse perfume eu compro. Então, eu sou bastante exagerada com isso. E agora, com o veganismo, eu fico buscando coisas, tipo shampoo vegano, passa de dente vegano. Eu fico buscando coisas para eu poder conhecer, para ver se realmente é legal. Mas eu não sou de gastar, não. Eu gasto para os outros. Gosto bem. Eu sou meio com você, sabia? Eu não compro muito para mim. Eu não sei se eu não compro para mim, porque eu não tenho muito interesse. Eu sempre falo roupa. Não sou interessado em roupa. Eu sempre falo assim, não vou comprar roupa agora, porque eu vou emagrecer. Aí as roupas vão ficar largas. Aí o que acontece é que eu engordo. Não é nem que eu emagreço. Então, eu já não compro roupa, porque eu nunca acho que vai caber. Mas eu gosto muito de comprar coisa para os outros. Às vezes eu estou olhando e falo, isso aqui é a cara de fulano. Nossa, isso tem muito a cara. Eu volto de viagem com um monte de presente. Fábio, vamos brincar de novo? Vamos! Para as pessoas. Agora que a gente tem quarentena, eles podem brincar. Vai, você começa. Tá, espera aí. Mas calma, vamos fazer... Vamos tirar para o povo. Gente, vocês podem brincar de uno, de carta, e podem brincar com essa brincadeira que eu e o Fábio vamos fazer, que é o abecedário. O abecedário. Tem que contar uma história, tem que contar uma história usando todas as letras. Mas a gente pode pedir para eles aqui mandarem como se a gente estivesse em algum lugar. Que lugar vocês acham que a gente podia estar? É isso, para a gente começar a brincadeira por aí. Boa, boa. Boa. A gente faz um jogo de improviso para quem está acompanhando. Eu participei do programa da Xuxa quando estava lá na Globo fazendo um improviso. era eu, a Patrícia Pinha, o Álvaro, o Pacão, o Fernando Caruso e a gente fazia um jogo de improviso. E a gente jogou um dia com a Xuxa e funcionou muito. Eu lembro que a produção... Não, eu gostei. Já contei a história com a Xuxa, eu lembro que a produção falou vocês não podem jogar com a Xuxa, que a Xuxa não pode. E a gente chegou, a gente não pode. A primeira coisa que a Xuxa fez era que eu quero jogar com eles. Vamos embora. Ó, praia, praia. Eles escreveram praia. Praia é bom. Então, praia é bom. Vamos esquecer a quarentena, não vamos entrar em assunto de coronavírus pra gente fugir disso. Tá. Então, na praia, a regra do jogo é quem começa falando tem que falar com a primeira letra do alfabeto A, a próxima frase a Xuxa fala com B, C e assim vai até o fim. Tá, vai lá, você. Então, eu começo. Olha, biscoito globo! Olha, biscoito globo! Bobagem ficar comprando essas coisas, gente. Parece que a gente vem morto de fome. A gente quer pegar sol aqui. Claro que não. É só pra relaxar, só pra comer uma coisinha. Ah, dava pra ser, então, uma coisa mais leve? Tipo, sei lá, um sanduba vegano? É, sanduba vegano eu não tenho aqui, mas eu tenho mate. Olha, mate! Faça o favor pra mim? Dá uma lida se esse mate tem alguma coisa animal. Gaiata você, hein? Sabendo das coisas bem direitinha. Ô, meu Deus do céu, não me engana porque eu já não tô querendo comer nada que não seja animal. Que não tem coisa assim. Ih, ó, tem aqui, tá dizendo aqui que tem glúten. Glúten é animal, menina? Já vi que tu não entende nada disso. Glúten não tem mãe, tem pai. Então, pode comer. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Muito obrigada, podemos passar Obrigado eu, que isso Pode deixar que eu vou me lembrar de você Quando estiver com sede Queijo interessa? Vegano Raramente um queijo Vegano é bom, mas vou provar Então Sabe que esse aqui É maravilhoso, é dos melhores Tem uma provinha Antes de eu comprar? Uh, se tem Veja só você Que eu achei você me falar que não Xuxa, deixa eu te dizer Aqui a gente tem de tudo Zebra Por acaso tem Zebra Temos, temos Conseguimos, vamos até o final Fabéria Muito bem Aí a gente fazia esse A gente fazia também De pegar objetos E botar na nossa história Não era? Que mais? Esse é mais difícil Mas se eu sentir uns objetos Eu posso contar uma história E você me dá os objetos Eu boto no meio da história Tá Vamos lá Começando Peraí, deixa eu ver um lugar Para o pessoal mandar um lugar aqui Para a gente Para improvisar Ah, eu botava Alguém colocou aí Um vulcão e erupção Vulcão e erupção? É Tá bom Vulcão e erupção Vamos lá Estamos aqui no vulcão e erupção E ele está erupitindo gel Curiosamente Não sai fogo do vulcão E sai gel O que é um alívio Para toda a população Que tem o seu nariz Muito peludo E consegue então Tirar os pelos do nariz Para sentir o cheiro do gel Isso é muito importante Após sentir o cheiro É importante pegar um papel E colocar na sua frente Para não respirar Um pouco mais Respirando o gel Você pode ficar dêbado E fazer coisas O que seria isso? Coisas muito estranhas Agora vejo uma luz Vejo uma luz Que se acende aqui na minha mente E eu percebo Que é o vulcão Que vai começar A entrar em erupção Vamos todos ficar aqui juntos Vamos nos grampear Aqui nesse lugar Então a gente consegue assistir Esse belo movimento da natureza Onde azeitona O que é isso? Sim Meu Deus Não é gel O que sai do vulcão É amendoim Sem casca E sem sal Curiosamente Parece que o vulcão Resolve o problema Da fome do mundo Eu sei que às vezes Um melzinho É mais gostoso O amendoim A gente consegue fazer isso Não sou eu que falo isso É uma receita Que os próprios ursos Da Polinésia Antiga Já faziam E é uma coisa Interessantíssima Porque você consegue Aglomerar os amendoins Com durex E você faz um pequeno potinho E tendo esse potinho Você consegue então Distribuir para a população Eu aqui agradeço A participação William E fico muito feliz Que Ah E fico muito feliz Que você aí do estúdio Esteja aí Com esse belo Terno chocolate Que você está vestindo E acho que isso Me caiu muito bem Muito bom Amei 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 Vamos fazer uma coisa Que eu estou fazendo aqui Com todo mundo Eu estou tirando uma foto também Que é metade da minha cara de cima Metade da cara de baixo Ah eu vi Eu vi Vamos fazer Isso aqui ficou bom Peraí A minha mulher Tem que tirar a cor da xuxa Que é bonita Poxa Me jogou no bicho Quem que eu pareço Eu estou Peraí Deixa eu ficar menos perto Eu não tenho coordenação Para fazer isso Peraí Aí Mas eu estou achando esquisito A sua orelha É muito mais embaixo Agora vai Está na mesma altura Aqui Peraí Tem que tirar mais perto Aqui Está vendo Que a sua orelha Ficou engraçado Isso aí Gostei Gostei Agar do olho Agar do olho O que é do olho Não O que é Mas você não consegue Você está embaixo Não Como é que vai fazer Não vai dar Não vai dar É porque para todo mundo Eu estou em cima Você embaixo Só para você É verdade Não vai dar Não vai dar Quer mais um jogo Quer fazer mais um jogo Qual Qual Vamos fazer outro jogo De improviso É Tem aquele que a gente Fica lembrando Das coisas Lembra Que a gente fazia Tipo Fui na praia E achei um golfinho Aí você fala Fui na praia Achei um golfinho E um peixe Fui na praia Achei um golfinho E um peixe Pode funcionar Isso pode funcionar Isso é bom Para dar até ideia Para Para Ser para memória É E é legal Para ensinar Para as pessoas De quarentena Que podem fazer Brincadeira em casa Boa Vamos lá Vai Vamos De para qual é o lugar Qual é o lugar As pessoas Manda um lugar Para a gente Alguém falou circo Aqui Eu gostei de circo Circo Então vamos lá Circo Então fui ao circo E ele vem Você leva Ou você Você vê Você vê coisas No circo Fui ao circo E vi um palhaço Palhaço E um trapezista Um palhaço Um trapezista E um mágico Palhaço Trapezista Mágico E um elefante Um palhaço Trapezista Um mágico Um elefante E um leão Palhaço Trapezista Mágico Leão Elefante Esse é difícil É difícil Porque chega no 28º A gente já não consegue mais É E a gente Eu estava vindo no carro também Uma vez fazendo essas brincadeiras Com o Ju O que é que tem aqui? Xuxa Eu tenho Uma dúvida Você é dona Do perfil Xuxa Nave? Não Eu só Não, não Tem vários fãs Que fazem Xuxa Nave Xuxa Show Xuxa Ficha Não sei o que Xuxa 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 não Mas não Eu só sou Esse daí mesmo Que vocês conhecem Que é o Xuxa Meneghel Oficial Só isso Pessoal de São Jardim dos Campos Mandando beijo aqui A Vanita Roma Luca Mandando maravilhoso Essa live Todo dia Às 7 da noite Eu estou fazendo essa live Eu fiz já com o Luciano Huck Fiz com a Bruna Marquezine Com o Paulo Gustavo Hoje com o Xuxa Amanhã temos O Paulo te mostrou Amanhã é Maís E Ingrid Guimarães Fala Xuxa O Paulo te mostrou As fofuras dele Ele estava dormindo Meu Deus O que é aquilo Cara Que coisa mais linda Mas eu vi no filme Eu vi no Minha Mãe é uma peça 3 Aparece Ai que delícia Que é aquilo Gente Que delícia Muito bonita É muito 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 Que paixão Que são aquelas crianças Gente Que coisa mais linda Eu ainda não consegui visitar Porque ele estava nos Estados Unidos Aí quando ele chegou Eu viajei E quando eu voltei Corona Então eu ainda não consegui dar oi Mas eu vou Eu vou lá Assim que tudo passar Lá pra setembro No caso Quando a gente vai poder viajar um pouco O Paulo Vieira Xuxa Você é dona do perfil Paulo Vieira Paulo Olha que negócio desse cara Putz Eu queria ir para o lugar Que ele sempre fala Jalapão Jalapão é lindo Eu fui Eu fui lá com a empresa dele O Paulo tem uma empresa Que leva as pessoas E é legal Porque ele cuida Da população ribeirinha Da população carente Lá do lugar Ele reverte Coisas Quem não segue Quem não segue O Paulo tem que seguir Ele bota cada foto Impressionante Cachoeira Um monte de umas coisas Que coisa Que lugar lindo E é uma coisa muito curiosa O Jalapão Porque é um lugar muito único Tem os nascedores Eu não tinha visto Nenhum do mundo Que fica nascendo água Debaixo E você boia Você não consegue afundar Então até Eu fui com a minha equipe Lá toda Que trabalha comigo E aí tinha um Dos integrantes da equipe Que não sabia nadar Eu falei Mas pode vir Que não tem como Morrer afogado Porque você não tem A coisa A água fica te empurrando Pra cima E aí a pessoa vem É uma loucura Você não alcança o pé E a água fica te empurrando Você parece ter um monte de areia No seu pé Assim você fica Delícia É muito gostoso Muito gostoso Ah, eu posso aproveitar E falar pras pessoas Que hoje é o Dia Internacional Do Síndrome de Down Então deve ter Deve ter algumas Deve ter algumas mães Ou pais aí Que devem ter baixinhos Ou filhos Ou já grandes Não sei Mas eles são eternos baixinhos É com o Síndrome de Down Então eu queria já aproveitar E mandar um beijo Porque eu sei Que tem muita gente Que tá vendo Então eu já queria aproveitar E mandar um beijo Pra todo mundo Ah, que bom Vocês são tão especiais, né Eles são tão especiais Eu não sabia que era hoje não Caramba Ótimo Hoje foi meu aniversário Hoje foi meu aniversário Do Beco, do Ayrton Que ele estaria fazendo 60 anos E eu tenho certeza Que o que ele quer É ver as pessoas Que gostam dele Que ele gosta de verdade bem Então Também que essas pessoas Se cuidarem Muito bom Muito bom É verdade Todo mundo tem que se cuidar De verdade Vamos Quer fazer mais um joguinho Pra gente terminar, Chú? Vamos Qual? Deixa eu pensar aqui A mulher tá ali na cama Dá um oi pra ela Oi, Nath Vamos fazer um jogo Outro de improviso A gente pode fazer um Tem um que era De aquecimento Que eu fui agora Fiquei nas férias Janeiro, fevereiro Eu fiquei lá fazendo curso Em Los Angeles De roteiro E de improviso Eu entrei lá Em curso de improviso De inglês Difícil pra caramba E aí eles Dão uns exercícios De De aquecimento A gente pode fazer Um legal Que é Que é fazer Por exemplo E aí é um contra o outro E o máximo de coisas Que você lembrar Cada um fala de uma vez Então, por exemplo É Nomes De filme Da Sandra Bullock E aí cada um Tem que falar um Cada um tem que falar um Entendeu? Eu nunca vou conseguir Porque nome de filme Eu não consigo de jeito nenhum Vamos pra nome de filme Nome de bicho Nome de... Então Animais com a letra P Começa Pato Porco Pinto Pensei em outra coisa É Papagaio Pernil Pernil? É, sim Pernil é uma parte do porco Pinguim Bom Peru Falou pinto Peixe Ai, é só É Pintacilgo Pulga Plankton Passarinho Passarinho A gente não falou Passarinho Tudo bem Verdade, verdade Pelicano Piranha Potro Pintacilgo Pintacilgo Puxa vida Acho que eu vou perder Paca 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 É Pintacilho Já foi Ah, como é que chama aquilo? Pica-pau Periquito Maldita pavão potro potro eu falei falou né o Raul perguntou você não acertou odeio perder odeio perder saco e minha mulher bem falou aqui perereca perereca ju reis mandou um percevejo polvo é polvo panda, pantera, pombo panda, pantera agora vai vir um monte mas é bom pra memória mas quer ver? então coisas que tem vamos fazer bem Raul Gil coisas que tem no cabeleireiro com a letra A nem eu sei se tem eu nunca vou cabeleireiro cabeleireiro não pode ser no supermercado não pra comer mas aí o supermercado é infinito cabeleireiro pode ser de manicure salão de beleza pronto salão de beleza com a letra A acetona ar condicionado amônia 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 para o cabelo alisante 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 não alisante 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 água 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 amante fazendo a unha vamos deixar passar porque é suxa alicate alicate alco 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 ali agora um algodão não queria roubar algodão almofada almofada é almofada tá só encostar artrite velho partite tem velho partite lá armário 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 tem lógico que tem armário e tem também arlete da recepção alguém falou arlete da recepção é água já foi água já foi açúcar onde é que tem açúcar não açúcar tem pra colocar no cafezinho no cafezinho tá vendo eu não vou ao salão não sei eu não tomo café e não vou ao salão mas peraí mas eu vou falar agora o ar o ar alicate falamos alicate alicate falamos e al e ah não sei o raul perguntou você não aceitou pede seu antigo e saia de motinho não não fala vem meu amor fala oi chui oi nanti tudo bem eu queria vir aqui só porque tá todo mundo me julgando nos comentários que eu mostrei meus fundilhos pra você você mostrou os fundilhos pega aquela foto com a Xuxa ela tem uma foto quando ela era pequenininha com você aí eu quero levar pra você autografar pra ela que essa foto é tão bonitinha ela achou a gente arrumando as coisas aqui na quarentena descobrimos ó cadê olha aqui olha que engraçado olha no Xuxa Park é que legal quantos anos você tinha quantos anos você tinha segurando a bandeira quantos anos você tinha quando você foi lá eu tinha 10 olha que incrível é tá vendo tá o legal é que eu tô ficando velha mas tô levando o povo ficando velha também comigo né eu tô mais velho de todo mundo mas tudo bem uma vez eu falei uma senhorinha não, não chamei não falei que você está ficando eu já estou velha deixa eu te falar deixa eu te falar eu vi uma senhora uma senhora de VT sei lá seus 50 e tantos anos ela veio pra mim e falou assim nossa, desde pequenininha eu te vi eu falei não, minha senhora ela era jovenzinha pequenininha tá muito criança não é mila assim agora você não era bem novinha beijo Nath Chú, eu vou já começar a me despedir de você porque tem uma coisa da live quando dá uma hora de live ela desliga na cara da pessoa então eu já quero me despedir é, eu desliguei na cara de Tiago Abravanel não consegui nem me despedir ontem no Paulo Gustavo também foi na cara então pra não fazer isso com o Chucha rainha de todas eu quero já me despedir dizer brigadíssimo por ter participado obrigada amei brincar com você amei foi o máximo um beijo deixa eu falar pra vocês gente, olha só eu pedi pro Fábio fazer um negócio pra dar o DNC ele tava viajando e fez só pra lembrar pra vocês que o Fábio quando ele fala Chucha, você quer fazer uma coisa? eu falo vou e quando ele fala eu é ao contrário também Fábio, vamos fazer ele fala é vou então é tão gostoso ter uma relação como a nossa obrigada, tá Fábio? eu que te agradeço sempre é um prazer é uma coisa tão surreal na minha cabeça assim, de verdade assim, eu ter eu estar falando com você a gente ter esse grau de amizade a gente estar se falando é muito lindo o máximo obrigado de verdade por tudo, Chucha peraí se a Chucha me chamar de Nath é tipo não consigo nem realizar beijos Nath beijos 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 pro Júlio beijos pra Facha pra todo mundo beijos 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 muito bom que coisa incrível temos Chucha peraí que virou aqui deixa eu desvirar que maravilhoso Chucha na live Paulo Vieira você fica como? qual é a sensação? é isso que eu quero saber de ter Chucha a live tava lá não tá meu amor você passou aqui atrás com a sensação de quem poderia estar nua que me deu um certo pavorzinho mas tá tudo bem olha aqui que coisa Paulo Vieira oi Fábio valeu pra você? já vai dar uma hora você me ligou só pra desligar na minha cara valeu muito com a Chucha foi mais divertida da live achei que teve brincadeira teve jogos ela traz uma coisa do Chucha Park pra gente você acha que vale fazer mais jogos? vale você dar uma chuchada nesse conteúdo trazer uma coisa mais de brincadeira sim achei que a repercussão foi boa do negócio dos jogos as pessoas querem ver besteira mesmo as pessoas estão cansadas um pouco de corona né? elas não querem saber de papo cabeça não ai o que você acha do Brasil elas estão cansadas elas querem saber como é que você faz o jogo das palavras como é que é o improviso esse F depois de foca o que que tem? é isso que elas querem saber eu tô aqui expulso da minha própria casa porque tá tendo aula de dança ali dentro você acredita? como é que é aula de dança? como é aula de dança? a outra tá fazendo uma aula de estileto deixa eu te mostrar que é isso? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? tá tendo um negócio do aula de estileto ali eu acho que tem que ser pra mim a pessoa que Napoleão perdão a gente esconde as nossas esposas é isso ó o Rodrigo Faro mandando beijo pra gente aqui participando da live Rodrigo Saro Sabrina meu Deus a recorde aqui em peso o Fábio eles amam a gente da hoje a Ariana Nutt a Késsia a minha vizinha de laranja o Rodrigo o Sabina que bom o Sabina o Sabina tá aqui também? o Sabina tá aqui mandando beijo também que legal a gente tá lembrando os bons tempos de recorde a gente juntou aí surgiu um cheiro de problema do Pochá é verdade cadê o Campo? eu todo dia falei com o Campo aqui também foi legal é eu não vi essa live tá ele entrou aqui no meio depois falamos a Sabina a Sabina falou que vai participar já daqui da live todo dia sete da noite tem convidado a gente tem Maísa e Ingrid Guimarães e a Sabina já falou que vai participar da sua foto no final dia e o Rodrigo Faro podia participar também então deixa eu já te dar uma dica boa pra você conversar com a Sabrina pede pra ela a receita do creme que ela passa na perna porque toda amiga minha tem um creme que ela passa no carnaval que toda amiga minha no carnaval fala pede pra Sabrina aí eu mando um áudio aí Sabrina me manda um áudio dizendo o que que ela mistura pra passar na perna eu acho que é uma boa pra tua live ela tem realmente uma mistura mas é o que? tem um creme são três gotas de limão papaya um ovo caipira é um ovo caipira dos de papo um ramo um ramo de alecrim três gotinhas de água denta exato e aí você pega o leite pasteurizado do tipo A movimentos circulares de baixo pra cima esticando toda a sua região Paulo vai acabar na tua cara vai desligar na tua cara Rodrigo Faro um beijo eu tô acostumado já beijo Rodrigo Faro pra todo mundo parente meu que ele precisa tanto desse dente daqui ó será que você eu vou te mandar as fotos dele e as histórias de vida um beijo pra Sabrina um beijo pra Kéz um beijo pra todo mundo que participou Kéz maldinha amanhã